Vem passar o final de semana e o feriado comigo! Oi pessoal, tudo bem? Tudo belezinha aí? Nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês como foi o meu final de semana, junto com o feriado! Eu acho que vocês vão gostar desse vídeo, pessoal, porque nele eu mostrei tudo o que eu fiz nesse final de semana e eu sei que vocês gostam de ver essas coisas, então eu acho que vocês vão gostar! Mas antes de começar o vídeo, já vão deixando muitos likes e se inscrevendo no canal aqui embaixo! Então, vamos lá! Pessoal, a gente tá aqui na Roda Gigante que tem aqui em São Paulo, gente, olha o tamanho dela! Eu tô aqui embaixo, olha isso, nem aparece tudo na câmera! Mas a gente veio aqui hoje pra conhecer, porque a gente nunca tinha vindo e aí a gente já pegou aqui nossos ingressos e uma pipoquinha também! Gente, essa pipoca tá muito boa! Aí a gente vai... o avião passando! Ah não, não é avião, é um helicóptero, que burra! Aí agora a gente vai na Roda Gigante, né? Vamos lá, vou mostrar pra vocês a vista lá de cima! E aí, Gui, você está animado? Não, meu filho! Ah, como não, meu filho? A gente tava numa fila aqui, gente, ó! Aí agora, daqui a pouco a gente vai subir lá na... A gente vai entrar na Roda Gigante pra subir lá em Simão, olha isso, gente, bem alto! E a gente já comeu a pipoca inteira na fila! É só barulho de baralho! É... Eu tô olho com vocês! Gente, a gente entrou agora aqui na cabine! Gente, olha o eco que tá aqui! E tá muito gelado! O Guilherme ficou tão feliz que vai funcionar, né, Guilherme? Ai, eu tô feliz de estar aqui! Gente, olha lá, tem uma luz aqui em cima, e aí, ó, você clicou, ó, dá pra colocar o LED aqui, ó! Vou... Vou mudar... Ah, de noite, você tem que... Olha, 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 olha! Vou deixar roxo, ali, ó! Cor do canal, gente! Deixei roxo, olha lá! Aí dá pra mudar e dá pra colocar a música! Eu vou conectar a música aqui daqui a pouco, gente! Dá pra colocar o YouTube! E aí... Que filme! Olha, gente, a vista! I, mostra aí pra gente a luz mudando! Olha, ele vai mudar aqui, olha lá! Vamos mudar tudo! Vai! Vai! uma babada vai vir aqui a gente tá tentando conectar, mas não tá indo o que tá acontecendo? gente, contra a vontade do meu irmão eu coloquei Taylor Swift pra ele ouvir vai, canta, Guilherme ele sabe a música ele falou mal e ele sabe, gente gente, ele saiu agora mas aqui na tela tava mostrando as coisas que tem em volta e aí, tipo, enquanto a gente tava com o barco ai meu Deus, gente, a minha mãe a minha mãe, é porque a gente conectou eu tô aqui no celular dela esqueceu? ai, gente, aparecia aqui, ó é mó legal, ó, ali eu fico do Jaraguá naquele negocinho ali, ó ali, gente, tá vendo? aí apareceu aqui na tela pessoal, agora a gente tá muito no alto a gente tá quase o outro, ó a cabine do topo, olha lá essa é a cabine do topo e aí, gente a gente tá muito no alto e nem parece, foi até que foi rápido não importa se a gente não está no lugar mas olha lá, gente, por do sol como tá lindo ó, você é muito louco ô, Luiz, agora a gente é a cabine mais alta Guilherme, Guilherme, vai te desar desafio Guilherme, eu te desafio a ficar olhando pra baixo pelo vidro consegue? você tem medo? ai, que bonito daqui, né? olha lá, Raulinho gente, a gente tá no topo agora olha, aquele era o topo mas a gente tá quase, olha lá meu Deus, agora a gente vai começar a descer olha aqui, ó a rua mãe, o que que é esse daqui, ó essa rua? aqui é o Rio aliás, a maioria que é da 11 e a gente está ali dentro, ó aaaah vamos lá, vai dar um 360 tá acabando, pessoal olha, gente, a gente tá quase chegando de novo mas foi muito legal eu adorei, gente uma pista muito bonita principalmente porque tava no cor-do-sol e eu acho que vale mais a pena quando o sol tá se pôndo porque aí fica mais bonito, né e aí a gente colocou várias músicas aí a gente ficou trabalhando aqui a cor do LED foi muito legal e eu acho, gente que vim com mais pessoas também eu acho que deve ser muito legal, né, mãe? acho que é mais divertido porque aí todo mundo fica zoando aí faz maior baladona que tem mas gostei, gente aprovado pessoal, a gente saiu lá da da roda gigante e aí dá oi, Gui o Gui, ele tá aqui na fila porque tá tendo uma piscina de friendship bracelets da Taylor Swift e aí tem várias miçanguinhas que aí que pode fazer eu já fiz a minha deixa eu mostrar pra vocês, gente como ficou eu fiz do August Pick Now da Taylor vou virar daqui a pouco a câmera pra vocês verem e aí o Guilherme vai fazer uma outra ele disse que ele vai escrever Taylor e vai colocar miçanga qual as cores de miçanga você vai colocar? ali, perolado verde o quê? ali, perolado branco e verde então tá bom aí ele vai fazer daqui a pouco a minha ficou assim, ó aqui, gente o Gui tá fazendo a pulseira dele deixa eu ver como tá ficando, Gui ó olha tem várias cores de miçangas aqui olha que lindas tem esse daqui de carinha super bonitinho a Gui tá fazendo essa daqui que tem azul esse azul mais escuro metálico e esse azul mais claro metálico perolado, né e aí ele vai escrever Taylor paciência passei esse que eu não tenho deixa eu ver hum olha lá a pulseira do Gui, gente tá escrito Taylor olha olha a sequência que ele fez aqui, gente com esse azul perolado aí tem uma carinha aqui no final amei ficou lindo olha lá mostra aqui a gente tá de parzinho, ó o azul tá ao contrário aqui, ó tem que ficar assim, ó fica Taylor Space é, speak now pessoal, a gente chegou em casa a gente tinha pego uma coisa pra comer e aí a gente já juntou também aí, agora, gente eu vou subir vou trocar de roupa vou colocar um pijaminha vou tirar minha maquiagem e aí eu e o Gui a gente tinha combinado que a gente ia fazer pulseira, né Gui? ó, o Guilherme tá aqui, ó deitadão no sofá já só na boa mas a gente ia falar gente, quando a gente chegasse em casa a gente ia fazer pulseiras porque foi muito legal a gente fez lá e foi muito legal e o Gui tem alguns kits de pulseiras então a gente vai fazer e, gente vocês não sabem o que aconteceu com a pulseira do Guilherme ela estourou aí a gente a gente trouxe ela nessa garrafinha que ele comprou, ó lá ele até colocou o nomezinho dele aqui, ó personalizou é, a gente teve que botar as pedrinhas aqui porque aquele elástico ele não tava muito bom então a gente vai usar o elástico do Gui que ele tem aqui em casa e aí a gente vai refazer essa pulseira e fazer alguma outra mas aí depois eu mostro pra vocês a gente fazendo e eu quero mostrar depois pra vocês a pulseira que eu fiz porque eu fiz duas pulseiras esses dias e ficou muito legal então depois eu mostro gente, eu vim tomar banho e apareceu uma joaninha aqui no meu banheiro olha lá será que isso significa sorte, gente? olha que fofa ela tá tentando ir embora gente, coitada mas ela sempre cai tadinha mas, gente será que isso significa sorte? pessoal, olha só eu fui tomar banho aí eu lavei meu rosto coloquei meu pijaminha aqui já e, gente olha a minha situação, né? que eu tô ignorem, gente que eu tô cheia de espinha mas fazer o que, né, gente? essa é a realidade mas eu tô com o cabelo preso porque tá muito calor tô com o pijama mais, assim fresquinho que eu tenho porque tá muito calor e aí o Gui também já tomou o banhozinho dele e aí ele pegou aqui os kits, ó que a gente tem aqui em casa pra gente poder fazer ah, gente tem que comprar mais miçangas porque a gente não tem muita miçanga a gente depois vai comprar e a gente vai fazer mais e eu tô pensando em refazer aquela minha que eu fiz só que no elástico que a gente tem aqui em casa porque eu acho que ele é um pouco melhor vou mostrar agora pra vocês a gente fazendo um pouco caiu tudo aí, Gui? gente, houve imprevistos aqui a linha, ela desmontou tudo mas eu vou ajudar ele a fazer outra e, gente, eu ainda não comecei a fazer a minha porque eu não sei esse kitzinho ele não tem muitas pedrinhas então eu nem sei qual que eu vou fazer, gente não tem muita letrinha aí eu não consigo escrever nada meu Deus, tô em dúvida como eu vou fazer o Guilherme ainda fez um colar mostra aí pro pessoal é, o colar é uma pulseira, né? é, ele fez uma pulseira de elástico basicona e mostra o seu colar ele já tem fita dureca vai ó lá, vamos ver se vai passar na cabeça vai ó ó o que que tá escrito aí no colar? não, eu tô levando assim Gui, vincou nossa, amei deixa eu ver, não mas você arrasou, Gui parabéns amei dá nota aqui, pessoal nos comentários de 0 a 10 e aí, gente? bom dia agora são acho que meio dia e meia, gente e eu acordei só agora eu nossa, gente tava numa preguiça porque vocês não estão entendendo como que tá o tempo vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês olha só, gente são meio de meio olha como tá o céu tá super cinza aí, tá chovendo tá garoando gente, o tempo tá muito feio e assim, né? com esse tempinho dá uma preguiça assim, enorme, gente eu não tô com vontade de fazer nada eu quero só ficar em casa hoje assistindo filme o dia inteiro porque gente, que tempinho de preguiça mas enfim agora eu vou lavar o meu rosto vou escovar o meu dente e aí, depois eu vou descer eu não vou tomar café, gente porque assim, né? já são meio de meia quase a hora do almoço então eu não vou tomar café e aí, depois eu só vou almoçar mas vamos escovar o dente vamos lavar o rosto e tirar as mil pomadas que eu tinha passado ontem pra tirar minhas espinhas gente, ó a situação da toalha gente o meu negócio de pendurar a toalha caiu, olha isso ele tá caindo o tempo inteiro e aí eu grudo e boto a toalha e ele cai então eu tô tendo que pendurar minha toalha aqui, gente tá bem esquisitinho mas deixa aí ignorem prontinho, pessoal já lavei aqui o rosto já escovei o dente deu pra dar uma acordada, né? agora eu vou descer lá pra dar bom dia pra minha mãe pro meu irmão, né? porque eu nem vi ele ainda eu tava dormindo acho que a minha programação vai ser fazer maratona de filme e de série porque eu não quero sair desse tempo não, gente bom dia, Guilherme bom dia o cabelo dele, gente Guilherme, tá um pouco levantado aqui o seu cabelo tá tudo bem? o que você tá fazendo aí? jogando termo termo esse joguinho é muito legal depois eu já te ajudo, viu? pessoal, eu falei pra vocês que eu já ia almoçar já, já e aí eu já coloquei aqui minha comida aqui no prato já tô comendo e a gente tá assistindo o que que fala que a gente tá assistindo, Gui? a gente tá assistindo os meus vídeos antigos é, os meus vídeos antigos gente, a gente tá assistindo um que é Expectativa vs Realidade com o irmão mais novo gente, é muito bonitinho o Guilherme adora ficar vendo esses vídeos de quando ele era pequenininho aí a gente tá aqui assistindo quando a gente tá almoçando e, gente se vocês é, não nunca assistiram os meus vídeos antigos sério, gente assistam vale muito a pena porque é muito bonitinho muito engraçado eu vou deixar algum aqui nos cards pra vocês verem gente, não podia faltar um docinho, né depois do almoço vou tomar esse sorvetinho aqui de chocolate chocolate tá chovendo mas eu vou tomar esse sorvetinho tô arrumando aqui as coisas e a minha mãe e o Guilherme estão aí, ó assistindo o filme tô assistindo o carro nossa gente, eu apareço cada vez pior aqui pra vocês o vídeo pessoal, eu terminei de fazer as coisas que eu tava fazendo lá embaixo aí eu subi aqui pro meu quarto tomei um banho porque, ai gente sei lá eu tava com cheiro de dormida, sabe aquela sensação de cansaço se eu não tomasse banho eu não ia conseguir despertar e, gente eu passei vocês vão ver que a minha cara tá meio brilhosa porque eu passei a minha pomada da espinha porque como não tá sol e eu vou ficar o dia inteiro dentro de casa não tem problema eu passar eu acho que eu vou assistir algum filme porque eu ainda não assisti nada hoje e hoje tá um tempo perfeito pra fazer isso né, gente pessoal eu passei a tarde assistindo o filme como eu tinha falado pra vocês que eu ia fazer né, que essa era a minha programação do dia mas agora para eu te ouvir e a gente resolveu ir num boliche com mais algumas pessoas da nossa família então eu me arrumei estou pronta vou mostrar meu look aqui no espelho pra vocês, gente olha lá, gente esse é meu look coloquei essa calça azul esse top preto e o meu tênis branco e aí agora a gente vai lá pro boliche e aí, gente chegando lá eu mostro pra vocês como vai ser e, gente eu adoro o boliche então eu tenho certeza que vai ser muito legal quem que vocês acham que vai ganhar, hein, gente vou mostrar pra vocês depois o resultado pessoal, a gente chegou aqui no boliche aí agora a gente vai começar a jogar aqui gente, eu adoro vir no boliche vou mostrar pra vocês quando o que for jogar que já já ele vai jogar eu vou mostrar a gente jogando aqui vai jogar aqui a concentração, velho vai lá, Gui errou tudo tu, vai com calma pega essa essa é mais lenta gente, foi um pouquinho ruim, né? mais um já é alguma coisa gente, a pontuação tá assim ó, o Gui ele não fez nenhum ainda, tadinho aí o Léo meu primo fez 23 no total a Nath fez 10 no total e eu fiz 18 olha lá gente, vamos ver o Gui precisa acertar alguma vai lá, Gui gente, a minha mãe ela é muito boa mãe, deixa o que você é boa assim no boliche vai lá ela pega a bola mais pesada que tem ela não consegue carregar meu Deus gente meu Deus gente, olha lá ela perdeu 7 ó, ó, ó é, eu fiz isso aí que ele falou gente, acertei todas mas em rodadas de pé quem vai ganhar daqui quem vai ganhar de lá ó, lá tem outra turma ó, ó lá a outra turma ai, o Léo tá ganhando filha da mãe gente, o placar acabou assim, ó minha mãe ganhou olha só com 69 eu fiquei, ó com 45 pessoal a rodada que a gente tava jogando acabou agora e eu ganhei eu fiquei em segundo lugar a minha mãe ganhou com 86 e eu ganhei e eu fiquei em segundo lugar com 85 ó, gente sério eu só não ganhei por um pontinho aí agora a gente reiniciou tudo e aí agora a gente vai jogar de novo oi pessoal tudo bem? gente ontem a gente voltou do boliche e eu acabei esquecendo de gravar pra vocês mas hoje é segunda-feira o outro dia, né hoje é feriado por isso que eu estou gravando pra vocês esse vlog é um vlog do final de semana junto com feriado porque hoje é segunda e é feriado então a gente veio no shopping gente, estou aqui com o Oliver o Oliver tá segurando ali o flash pra ficar bem aqui a iluminação no meu rosto mas olha, gente o Oliver está aqui e a gente veio no shopping e gente foi maior calça pra gente poder parar aqui no shopping porque tá lotado e não tinha vaga mas aí agora a gente parou e aí a gente vai almoçar porque eu ainda não almocei eu tô morrendo de fogo pessoal a gente entrou aqui no shopping a gente já pegou a nossa comida eu e o Oliver a gente pegou hambúrguer o Gui pegou fogo que ele tá comendo ali e aí agora eu vou comer gente, tô com muita fome pessoal a gente terminou de almoçar aí a gente tá aqui perambulando pelo shopping e aí agora a gente ah, obrigada o Oliver comprou uma água pra mim, gente a gente tá andando muito e tipo eu tô ficando com muita sede aí a gente comprou água eu comprei um negócio na Sephora eu comprei um iluminador lindo da Oceane que ele é líquido ele é muito bonito ele fica com brilho muito maravilhoso aí depois eu mostro pra vocês aí agora a gente tá na missão de encontrar a minha mãe porque a gente tava andando aqui pelo shopping aí agora a gente vai encontrar a minha mãe e gente a gente andou demais a gente foi em um monte de loja a gente ficou fuçando nas coisas né, Oliver o Oliver, gente oh meu Deus ele tomou já a água inteira o Oliver, coitado ele tava desidratado já mas gente, tá muito calor a gente tava lá na Sephora e tava muito cheio então tava muito calor vou tomar agora a minha agulha gente, a gente parou aqui pra comer uma sobremesa olha o tamanho dessa casquinha que a gente pegou o Oliver tá raro olha isso foi a única cabeça do Oliver meu Deus uou gente, a gente acabou de comer o negócio olha o meu dente olha o pretão que tem aqui olha o do Oliver o Oliver é todo sujo eu falei você não falou do meu queixo acabei de falar que esse aqui tava sujo ou não gente, só que aí agora eu quero comprar uma água só que como que eu vou lá comprar água com esse negócio do meu dente bom pessoal eu acabei de chegar em casa foi muito legal esse final de semana e esse feriado e eu tô bem cansada gente porque eu andei tanto naquele shopping não vejo a hora de poder tirar minha maquiagem colocar meu pijaminha e dormir ai gente mas pensar que amanhã tem aula meu Deus que tristeza a gente não quer ir pra escola acordar cedo mas acontece né gente já teve feriado quarta-feira e aí a gente ficou em casa no final de semana e ainda no feriado que hoje na segunda então assim deu pra aproveitar bastante aqui em casa mas enfim espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram deixem muitos likes clicando no join aqui embaixo se inscrevam no canal clicando no botãozinho vermelho e ative as notificações não se esqueçam de ir lá no meu instagram que é a Lumisabinco que vai estar aqui na tela e na descrição do vídeo um beijo e tchau tchau